Aí, até atrás eu tô tampando o zumbi, mano. Zumbi, tu tá escondido atrás de mim. Tu vai ter que se esforçar aí. Ele vai ficar levantado de mim, ele vai ficar em pé. Bem, hoje estamos aqui pra quê? Pra fazer as concentrações finais do primeiro dia do Diversão Offline. Isso aí. Acabou o primeiro dia. Acabou o primeiro dia. Acabou. Foi maneiro. Acabou, acabou. Foi maneiro pra caralho. Foi muito maneiro. Maluco. Geral cansado. Meu irmão, quem disse que vinha e não veio, mano. Perdeu. Perdeu, mano. Perdeu forte. Porque foi muito maneiro, cara. Até quem ficou devido. Até quem ficou devido. Aí que acontece, cara. A gente ficou surpreendido. Me surpreendi. Quando eu vi que tinha o espaço grande da Galápagos, eu não esperava que fosse ser tão maneiro quanto foi. Foi maneiro. Quando eu cheguei lá, falei assim, deixa o celular aí. Não pode tirar foto, não pode tirar foto, não pode tirar nada. Só nota. Quem acompanhou o Instagram do Aftermath ficou sabendo do que rolou lá. Óbvio que a gente vai falar aqui também, mas ficou sabendo ao vivo lá. Vai lá ver, né? Do Poderoso Chefão. A gente falou lá do... Heysen Sun. Heysen Sun. Que é mais bonito. Legend of Five Rings. Legend of Five Rings. O Dito jogou Legend of Five Rings. Joguei também. Joguei o Legend. Amanhã a gente vai falar melhor. Jogou também o Legend. Jogou também o Legend. Com o Legend. Legend não, desculpa. Legend. Joguei Legend of Five Rings. Irmão, sensacional. Então, essa atitude da Galápagos ficou bem bacana. E amanhã, no encerramento, eu vou sentar o dedo numa pessoa. Uma pessoa não, numa empresa. É, tá além, cara. Eu vou no próximo vídeo. Me positivo. No vídeo do encerramento. Do veredito final. Do veredito final. Que vai gravar no segundo. Hoje é só o parcial. Hoje é só o primeiro dia. Eu vou sentar o dedo numa editora porque, meu irmão, sacanagem. Enfim, o que a gente tem destaque de hoje também? O Geovane, o Geovec, o Magnífico. Qual é o nome daquela coisa? Il Magnífico. É o Magnífico. Il Magnífico. Que a Meeple BR anunciou pra dezembro, janeiro. Quem tá no Instagram da Aftermath já viu a fotinho lá que eu coloquei. Clank pela Conclar. Pô, meu irmão, o clank. O Conclar vai lançar. San Juan em outubro, Brunservice em dezembro. San Juan, cara. E, meu irmão, tem uma mesa de clank, cara. O clank tem uma wall de clank na Gen Con, que o Davi botou foto lá. Davi, vacilou, cara. Devia estar aqui. Davi, Davi tá colega na Lone. Aqui que é o Kent. É verdade. E, porra, Brunswick, essa mesa de clank, não de treino da Conclar é sacanagem. Geral lotando, fazendo fila, meu irmão, sensacional. Show de bola. Sensacional. Amanhã, hoje é o final do primeiro dia, a gente gravou pra cacete. Meu foco amanhã é sentar pra jogar. Clank. Clank. Eu quero o que eu quero jogar amanhã. Cada um vai falar aí um só que quer jogar. Eu quero jogar uma porrada. Mas amanhã eu quero jogar o GameCraft, lá na Fleet Studios. Eu quero jogar o Otáborito pra caraca. Eu quero jogar o GameCraft, que é do Lucas, que é o do Bermudesignor Space Cantina. O que que tu vai jogar amanhã? Amanhã eu quero dar uma olhada nos protótipos. Não, não. A ilustração é do Lucas. Ah, a ilustração é do Lucas. Amanhã eu quero dar uma olhada nos protótipos. Amanhã tu vai correr lá nos protótipos. Eu vou dar uma olhada nos protótipos. Cara, eu tô focado pra jogar o protótipo. Tem um chamado do Teseus, que parece ser maneiro pra caramba. Tô de olho nele. Principalmente o protótipo lá do Rômulo, o Ushin. O Ushin. O Ushin. Amanhã eu quero conhecer o Ushin, que eu vou dar uma chegada lá no protótipo da Catarse, que tem o Teseus também que eu tô falando muito bom. Esse aí mesmo. É, todo mundo cantando a pele desse Teseus aí. Já vem uns três. Pô, bonito pra caralho. Tirando o zumbito, uns três já vieram pra mim falar. Você tá com o maior Teseu pra jogar esse jogo. Porra, rapaz. Teseu, Teseu, Teseu. Meu irmão, vamos ver essa parada aí. Ele é maluco? Não, quer se ver amanhã. Eu tô animado pelos protótipos. É, quer jogar Zombsight. Tão animado que eu tô sem voz, né? Tô tão animado que eu tô sem voz. Mas tem uns protótipos muito legais. Eu quero jogar Totem Minions. Quero jogar o... O Totem Minions do Daniel parece bem legal. Totem Minions é um daqui. Quem viu os vídeos lá do protótipo do jogo. Totem Minions é um dos jogos que eu falei que eu queria que participasse do evento de protótipo da Game of Boards. Espero. E tá aqui repaginado. É, tá repaginado. Exatamente. Mas eu já joguei no evento de protótipo e quero jogar de novo. Exatamente. Eu quero ver qual foi a evolução que rolou. Então... Maluca. E Day Day Day. Day 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 é bom. Day 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 é muito bom. Então, olha só. A gente vai fechar esse primeiro dia. Vai ter um vídeo com o segundo dia do evento. Conversando com mais gente. Vai ter um papo com mais gente. E a gente vai ter um veredito. O que a gente achou do evento. O que a gente quer do evento pra poder fechar. Beleza? Beleza. Fala ainda do anúncio que rolou agora. Ah, esse anúncio já tá rolando aí. Que o diversão offline vai pra São Paulo também. Eu não achei isso maneiro não. O negócio é que não ria. Não passou pelo crivo. Não, já tem uma porrada de coisa em São Paulo. É biscoito. Não, eu acho maneiro. Eu acho maneiro. Você tem um evento no início do ano em São Paulo. Um evento no final do ano em Rio e Cacharra. Vai fazer bem pro hobby. Vai ser em março em São Paulo e agosto aqui no Rio de Janeiro. Eu acho bacana expandir. Enfim, esse é o final do primeiro vídeo. Amanhã tamo de volta? Tamo de volta. Namorou. Tamo de volta, galera. Um abraço. Valeu, galera. Os homens tem que fazer essa parada. É, não é? Isso aí. Galera, de quem é essa? A minha é essa aqui. Fabrício, quer pegar o meu microfone? Eu não vou pegar o meu aqui. Não é sério.